As cidades chinesas investiram mais de 1 trilhão de yuans em infraestruturas para absorver a chuva e reduzir os danos causados pelas inundações no país. Isso é equivalente a aproximadamente 140 bilhões de dólares. No entanto, esse valor é insuficiente para resolver os problemas de enchentes na China. É necessário investir muito mais para lidar com os dilúvios cada vez mais intensos provocados pelas mudanças climáticas. Recentemente, a China tem enfrentado fortes chuvas que passaram de um leve incômodo para um problema grave. Anteriormente, um país majoritariamente rural, a China agora possui mais de 100 cidades com populações superiores a 1 milhão de habitantes. Essas cidades foram construídas em antigas terras agrícolas e a chuva que antes era uma benção, hoje se transformou em um grande desafio, provocando enchentes que acabam com tudo que se vê pela frente. Em vez de construir grandes barreiras como outras nações, a China está buscando soluções na própria natureza. O país está modernizando suas cidades para que possam absorver a água em vez de barrá-la através do conceito das cidades esponjas. Mas o que são exatamente essas cidades esponjas e como elas podem proteger cidades inteiras das enchentes? A China possui mais grandes cidades do que qualquer outro país, com cerca de 60% dos seus 1,4 bilhão de habitantes vivendo em áreas urbanas. Para acomodar essa vasta população, muitas áreas verdes foram substituídas por prédios e infraestrutura urbana. Isso resultou na troca de terrenos que antes absorviam a água da chuva por superfícies impermeáveis, em um país frequentemente atingido por fortes tempestades. Como consequência, as enchentes se tornaram um problema grave, mesmo em locais com boa drenagem. Em 2020, durante um período de apenas dois meses, mais de 400 rios transbordaram na China, muitos alcançando níveis recordes de inundação e afetando pelo menos 50 milhões de pessoas. Além das enchentes, algumas cidades enfrentam escassez de água, pois a água da chuva escoa rapidamente pelas ruas e não é captada pelos sistemas de abastecimento, que já estão sobrecarregados. Quase metade das grandes cidades chinesas estão se afundando devido à extração de água subterrânea e ao peso dos novos prédios construídos rapidamente. Um estudo publicado na revista Science revelou que algumas cidades chinesas estão afundando a uma taxa média de 10 milímetros por ano. Para enfrentar esses desafios, o governo chinês está transformando muitas áreas urbanas em cidades esponja. Essas cidades são projetadas para gerenciar a água da chuva de forma eficiente, absorvendo, armazenando e liberando a água conforme necessário, semelhante ao funcionamento de uma esponja. O conceito de cidades esponja foi desenvolvido pelo arquiteto e urbanista chinês Kang Jae-yoo. Ele visa transformar áreas urbanas em locais que absorvem e drenam a água da chuva naturalmente, de maneira semelhante ao que acontece em uma floresta. Quando implementadas, as cidades esponja pode reter cerca de 70% da água da chuva, ajudando a prevenir enchentes e tornando as áreas urbanas mais verdes. Essas cidades esponja utilizam uma combinação de infraestrutura cinza e verde, incluindo o sistema avançado de drenagem e tratamento de água, além de áreas naturais e seminaturais. Exemplos bem sucedidos de cidades esponjas na China incluem o Rio Yujan, na província de Zhejiang, e o Parque dos Manguesais, em Sanya, na ilha de Hainan. Outros países como os Estados Unidos, Rússia e Índia também testaram o conceito de cidades esponja. Mas o programa da China é significativamente mais abrangente. Quando o programa começou em 2015, 16 cidades foram selecionadas. No ano seguinte, mais 14 se juntaram com a meta de que 80% dessas 30 cidades absorvam e reutilizem 70% da água da chuva até 2030. Isso implica grandes mudanças no uso do solo, nas superfícies e na infraestrutura subterrânea em todo o país. Em 2023, a China conseguiu evitar enchentes em 1.200 cidades e impediu que 7 milhões de pessoas fossem deslocadas graças à construção de diques e à criação de cidades esponja, protegendo melhor o país contra desastres naturais, especialmente eventos climáticos extremos. Mas a questão permanece. Essa solução realmente funciona? Embora pareça que há muito a fazer em pouco tempo, a China já fez grandes avanços nessa área. Chongqing, com a população de mais de 16 milhões de pessoas, é agora uma das principais cidades esponja da China. A cidade adotou o conceito de cidade esponja para enfrentar ameaças de enchentes e escassez de água, visando gerenciar as águas pluviais de maneira mais sustentável e eficiente. Um exemplo notável é um novo parque no distrito de Tonnan, que ajudou a área a se recuperar rapidamente da pior tempestade em 100 anos ocorrida em 2020. Anteriormente havia apenas uma pequena barreira de concreto entre o rio Fu e a área vulnerável às enchentes. Essa barreira foi removida, permitindo que, quando o rio sobe, a água flua para um labirinto de zonas úmidas construídas. Esse parque, com 99 hectares, é uma rede impressionante de plantas nativas, árvores, lagoas, ilhas e passarelas elevadas. Além de funcionar como a área de captação de água da chuva, é um local agradável para as pessoas visitarem e desfrutarem do ambiente natural. Chongqing também foi a primeira cidade esponja a implementar um sistema de controle digital inteligente, permitindo que as autoridades monitorem as redes de esgoto e águas pluviais em tempo real. Isso ajuda a controlar o fluxo da água para o ambiente natural, analisar o desempenho do sistema em condições extremas e prevenir futuras enchentes. Na cidade de Tianjiang, localizada nas margens do rio Yanzhan, jardins de chuva e riachos foram construídos para drenar e reter a água da chuva, enquanto o sistema de biorretentores foi instalado em toda a cidade. Esses canais especiais capitam a água da chuva, filtrando lentamente para remover destritos e poluentes. Nas cidades esponjas, estradas, caminhos e ciclovias são permeáveis, permitindo que a água penetre diretamente no solo, em vez de sobrecarregar os sistemas de drenagem. Superfícies de liga de poliuretano, combinadas com cascalho ou pedras, permitem que a água passe, com uma capacidade de absorção de cerca de 4 mil litros de água por metro quadrado por hora. Essas superfícies permeáveis estão presentes em toda a China, desde Chehan até Hangzhou. que sediou os Jogos Asiáticos de 2022. Hangzhou foi projetada como uma grande cidade esponja, com a área do torneio transformada em um grande ecoparque, onde a água da chuva foi coletada, filtrada e reutilizada para diversos fins, conforme o plano mestre desenvolvido pela Architectronics. A grande questão que permanece é, as cidades esponjas serão a solução definitiva para o problema das enchentes, ou será apenas mais uma tentativa em vão? Apesar dos esforços, as cidades esponjas da China não conseguiram evitar todas as enchentes do país. Desde 2013, a China tem trabalhado para proteger cidades como Pequim contra inundações, substituindo estradas, calçadas e telhadas por materiais naturais, como o solo, que absorvem água e criando mais espaços para lagos a fim de controlar as chuvas. No entanto, mesmo com essas mudanças, as fortes chuvas continuam a causar inundações graves. Essas inundações têm resultado em dezenas de mortes, destruição de casas e o fechamento do segundo aeroporto mais movimentado de Pequim. Especialistas afirmam que essas inundações demonstram que o plano da China de investir um trilhão de dólares em cidades esponjas até 2030 pode enfrentar dificuldades. A maior parte das cidades ainda é composta por concreto, o que dificulta o controle das enchentes. Mesmo com as novas infraestruturas construídas dentro do conceito de cidade esponja, elas não conseguiram suportar chuvas intensas. Em julho de 2021, Tianzong recebeu quase um ano de chuva em apenas quatro dias, resultando em inundações graves que causaram a morte de centenas de pessoas. Zhengzhou investiu mais de 7 bilhões de dólares em melhorias em áreas propensas a inundações e no sistema de drenagem. No entanto, essas melhorias não foram suficientes e a cidade enfrentou sérios problemas durante a tempestade, levando muitos a questionar a eficácia do programa. As autoridades chinesas argumentaram que a tempestade foi tão severa que nenhuma cidade teria conseguido evitar grandes danos causados pelas enchentes. Especialistas explicam que os projetos de cidade esponja são projetados para lidar com tempestades e inundações leves a moderadas. O problema é que eventos extremos estão se tornando cada vez mais comuns. Apesar disso, implementar uma estratégia semelhante à das cidades esponjas pode ser uma boa ideia para a maioria das cidades preocupadas com inundações. Isso ajudaria a se preparar melhor para o futuro, embora mais esforços sejam necessários para evitar tragédias. Mas me diz aí, o que você acha das cidades esponja? Acha que faz sentido adotar algo semelhante aqui no Brasil? Deixe seu comentário abaixo desse vídeo que eu quero saber a sua opinião e aproveite para ver o que a galera está comentando. Enquanto a China trabalha para prevenir alagamentos com as cidades esponjas, no Brasil, o drywall cresce no mercado da construção civil e pode ser um aliado para quem precisa reconstruir suas casas após o enchente, como é o caso da população do Rio Grande do Sul. Para entender como o drywall pode ser o futuro da construção, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu já te conto. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho